A orientação do método de estudo das quatro etapas começa pela leitura panorâmica, cujo objetivo é fazer com que os alunos fiquem com uma ideia geral sobre o material que receberam. Isso vai ajudar muito na segunda etapa. O professor anuncia, vou explicar cada uma das etapas por vez. A primeira delas é a leitura panorâmica, ou seja, uma leitura por cima do texto, bem rápida, apenas para ficar com uma ideia geral do que diz cada parágrafo. Eu vou dar um tempo curto para isso, só para que vocês leiam um pouco mais rápido do que o de costume. O tempo vai ser de apenas um minuto. Mas não se assustem, é só para ficar com uma ideia geral do texto. Então o professor diz, um, dois, três e começou. E então avança em direção à turma, caminhando entre as carteiras dos alunos, enquanto o tempo é controlado com o auxílio de um relógio. O tempo é controlado nessa primeira etapa por um motivo prático. Quando damos um tempo curto e logo iniciamos, os alunos logo começam a fazer e fica difícil para eles argumentarem que podem deixar para depois. Ora, o tempo curto e a atividade sendo simples, então eles não têm muito o que fazer. Agora, se o tempo fosse longo e não controlado, eles poderiam encontrar algum motivo para deixar de lado a tarefa. Então, os alunos ficam surpresos com esse um, dois e três, começou e baixam as cabeças para conhecer o texto. Alguns alunos podem não começar a fazer a leitura panorâmica, mas a mera movimentação do professor na direção deles geralmente já é suficiente para que comecem. Se isso não funcionar, basta chegar perto do aluno e falar com uma voz baixa e calma. Vai ser rápido e fácil. E que é só ler por cima do texto, só isso. O contato visual acaba fazendo com que eles balancem a cabeça e parem para ler o texto. A partir de um minuto é possível encerrar essa etapa, mas talvez seja bom avançar um pouco mais, até um minuto e meio, dois minutos. Não mais do que isso. Finalmente, o professor se posiciona em frente à lousa e anuncia que o tempo acabou. Os alunos ficam meio nervosos, porque muitos não chegaram ao fim do texto. Daí a gente precisa tranquilizar, dizendo que era só para ficar com uma noção geral. Tudo bem se não acabaram o texto. Então, a gente pode passar para a segunda etapa. A gente pode passar para a segunda etapa.